Música Você não viu o nome? Meu Deus comigo Agora eu vi o bicho Agora eu tô pensando Música Música Ele tá filmando Ele se filmou Mas agora é pra isso Música 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 O que é isso? Ei, você está na frente? Tchau! o que é que ele faz? isso é pegada dois anos e o qual? o qual? é que ele vem, tá? o que ele fica? o que ele vem? eu acho que ele fica ele fica e ele vai ficar um povo mesmo o que ele fica? O que é que não assusta, velho? Não, eu não tenho Que susto O que é que não assusta, velho? Ai, caralho, meu Deus Foi a mesma da última Foi a mesma da última A mesma da última Ai Meu Deus do céu Oh, amor Meu Deus do céu Ai 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 Ai, velho Não te vi, mano Foi mal, parceiro Ai Ai Eu sou o meu irmão. Agora eu senti o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Com certeza! Aia! 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 Esse museu E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu me assustei também Eu queria filmar o meu filme Ai! Ai, 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 ai Nossa, aquela guria tava me tirando pra louca Ai, que desculpa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma